Vem pra putaria que aqui é seu lugar Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Fui pescar, só volto segunda-feira Fui pescar, só volto segunda-feira Joga a rede pescador, ela quer transar Só quer criminoso, quer o cara tatuado Que tem o cabelo louro, ela quer transar Que cara dá pro sexo, quer o cara bravo Que se chama homem de ferro Ela quer fuder, quer porradão de macaco É o mano César, que é o jogador caro Chamou o trezento, disse que quer dar Do piloto de fuga da tropa do TH Depois me chamou, cheia de tesão Que é o cara do merota, que canta proibidão Lá não faz a fila, ela deu o show Que dá pro cinquenta, pitbull do gabigol Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Fui pescar, só volto segunda-feira Fui pescar, só volto segunda-feira Joga a rede, pescador Ela quer transar, só que é criminoso Que é o cara tatuado, que tem o cabelo louro Ela quer transar, que tarada pro sexo Que é o cara bravo, que se chama homem de ferro Ela quer fuder, que é porradão de macaco Que é o mano César, que é o jogador caro Chamou o trezento, me disse que quer dar Do pirroto de fuga, da tropa do TH Depois me chamou, cheia de tesão Que é o cara do meota, que canta proibidão Lá no faz a fila, ela deu o show Que dá pro cinquenta, pitbull do Gabigol Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira Tô na revoada, tô na bagaceira Fui pescar, só volto segunda-feira